Graças a Deus, aleluias! Sejam bem-vindos em nome de Jesus, eu te abençoo, amém? Nesse novo dia, em nome de Jesus. Você que entra presta a live neste momento, sou a pastora Patrícia Lopes, eu falo aqui do Ministério de Nação Profética, da cidade de Monticião, Minas Gerais, sul de Minas. Estamos aqui localizados no endereço Rua Bahia, número 10, no Magioli, na rotatória do Magioli, amém? Eu, meu amado esposo, pastor Lopes, fazemos a obra de Deus aqui em Monticião, Minas Gerais, amém? Quero já deixar os nossos agradecimentos a cada um de vocês que tem participado das lives, que tem participado das orações, que tem participado desta campanha tão abençoada. Olha, eu quero dizer que já várias pessoas já estão contando o testemunho daquilo que Deus já começou a operar, daquilo que Deus começou já a realizar sobre estas vidas, em nome de Jesus, através da campanha, amém? Deus abençoe Fernando, Maria Cavazan, Deus abençoe Everaldo Oliveira e cada um de vocês que estão presentes neste momento por esta live, amém? Quero pedir para que você possa compartilhar, compartilhe esta live, compartilhe esta oração que farei daqui a pouquinho, para que muito mais vidas possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Quando você compartilha, você abençoa. Quando você compartilha, você declara o ídio do Senhor. Quando você compartilha, você também é abençoado, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, quer dizer que você está transmitindo o amor de Cristo, transmitindo ali a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Maria da Graça, minha querida, um beijo, fique na paz, Senhor. Fernanda, Sandra, sejam todos bem-vindos. Você que está pela primeira vez, coloque abaixo nos comentários de onde você está me acompanhando. Qual a cidade, qual o estado ou qual o país que você se encontra neste momento. Porque daqui a pouquinho, na hora da oração, eu quero orar também pelo local onde você se encontra. Para que Deus possa abençoar, para que nesta terra venha a ser uma terra próspera, uma terra abençoada. Para que você possa também colher os bons frutos aí onde você se encontra, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Já compartilhou, Maria da Graça? Muito obrigada. Ela disse assim para mim ontem. Pastor, eu compartilho com mais de 20 pessoas. Compartilho com os meus grupos. Glórias a Deus pela vida da irmã Maria da Graça, que está evangelizando. Que está levando o índio do Senhor, amém? Se você puder, compartilhe também, em nome de Jesus. Para que Deus possa abençoar tantas outras vidas, amém? Sandra, deixa eu ver de onde a Sandra acompanha. Monte Alegre de Minas Gerais. Orem pela minha filha Nicole, que está com febre. Sandra, você vai preparar o copo com água, amém? Nós vamos orar daqui a pouquinho. E aí você vai dar para a tua filha. E eu creio que, em nome de Jesus, essa febre há de cessar, antes de se encerrar esta live, em nome de Jesus. Aqui é a profeta de Deus, para abençoar a sua vida. Credes nos profetas do Senhor, ou seja, em todos aqueles que trazem a palavra de Deus, que declaram a palavra de Deus verdadeira, amém? E Deus se manifestará na vida daqueles que estão crendo. Estou aqui na qualidade de profeta, de profetiza, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? David, Deus abençoe a nos acompanhar. A vida do povo, amém? Deixa eu ver aqui quem mais. Aleluia. Isso, Sandra, prepare lá o copo com água. Rosângela, paz, Senhor. Rodrigo, sou de Campo Grande, o Mato Grosso do Sul. Fernanda Carneiro, Estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Daniele Mocelin, estou falando de Porto Velho, Rondônia. Felipe Santos de Araxá. Aleluia. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Você que está pela primeira vez, você que está pela segunda vez, sejam todos bem-vindos. Ó, voltem sempre. Sora, Deus é fiel, amém? Traga mais gente compartilhando, amém? Em nome de Jesus. E se você gostar, fica com a gente todos os dias, de segunda a sexta, às feiras, às 11 horas da manhã, um alimento espiritual. Nós estamos em campanha, então nós estamos trazendo um especial, né? Então, às 11 da manhã, a oração. À meia-noite, o clamor da meia-noite. Quem participou ontem do clamor da meia-noite, olha, foi lindo, foi abençoado, maravilhoso o realizado, Senhor, nessa madrugada. Então, às 11 da manhã, meia-noite, e hoje, sexta-feira, dia de jejum, dia de nós estarmos em consagração. A Bíblia diz que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. A Bíblia também diz, da seguinte forma, que nós temos que nos consagrar, nos separar, para ter autoridade para mandar o mal embora. Amém? Resistir ao diabo e ele vai fugir de você, em nome de Jesus. Maria Leite, um beijo, minha querida, Deus abençoe, que nos acompanha lá da Itália, né? Glórias a Deus. Idalina Busquilha, Deus abençoe, nos acompanha de Foz do Iguaçu. Jaciara, paz do Senhor. Rosângela, compartilhou. Glórias a Deus, minha querida. Jaciara é do Paraná, Ponta Grossa. Priscila, de Marília, São Paulo, ali da região, né? Da onde é minha terrinha natal, ali, Bauru, né? Bem próximo dali. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe, cada um de vocês. Delayde, isso mesmo, Delayde Almeida. Deus abençoe, Rosângela, que compartilhou. Idalina, Deus abençoe, vamos orar pela saúde, amém? Cristóvão Garcia, a paz do Senhor, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluias, Eledilma, Eledilma e Adriano. Vamos orar, mora em São Paulo, né? Orar pela família, pelo esposo, amém? Vamos orar, sim, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo teu pedido de oração, Vilma Carvalho. Vamos orar pelo teu pedido de oração, pela tua causa. Nós estamos aqui orando em prótua causa. Essa campanha é uma campanha da mudança, a campanha da transformação. A Bíblia diz assim, que Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, você precisa fazer algo diferente. Algo que vai chamar minha atenção e algo que o povo vai também, através da fé, fazer com que o milagre aconteça. Moisés, prepare aí algo diferente. Então, Deus falou com Moisés, prepare o azeite. O azeite de oliva extra virgem. Moisés, você vai colocar alguns elementos aí dentro do azeite, Moisés. E esses elementos darão um efeito especial, diferente, para que quando cada pessoa for tocada por este azeite, quando cada pessoa receber ali a unção sobre este azeite, desse azeite, sobre as suas vidas, Moisés, essa pessoa será abençoada. Moisés, a diferença, a minha diferença acontecerá sobre esta vida. E é o que nós estamos fazendo. Nós preparamos aqui da forma que Deus falou na palavra. Ele disse, coloque dentro do azeite extra virgem a cássia. Coloque ali dentro a mirra. Coloque também, Moisés, o cálamo. E coloque a canela aromática. Moisés, esse preparado, você vai usar perpetuamente. Ou seja, sempre, Moisés. E cada pessoa que for tocada por este azeite da santa unção, receberá esta santa unção. A diferença de Deus sobre estas vidas. Então, nós estamos colocando alguns nomes aqui dentro. Pode ver que já tem aqui vários nomes. Amém? Olha só. De pessoas que já deram os seus nomes para participarem da campanha. Né? Desta grande campanha da mudança, da transformação. E em nome de Jesus, milagre já tem acontecido. Porque nós estamos nos dedicando. Estamos no altar do Senhor, renunciando às nossas vontades, para que a vontade de Deus venha a acontecer na vida do povo. Amém? Então, estou chamando 400, 400 valentes, homens e mulheres de Deus, que queiram vencer. Que queiram, ó, alcançar, conquistar. Que queiram, né? É passar ali pelas dificuldades, mas vencer, ser fortalecido. Pessoas que Deus irá levantar. Pessoas que Deus colocará por cabeça. Pessoas que Deus mudará, transformará as suas vidas. Mas quando? Quando essa pessoa se levantar. Quando essa pessoa se predispuser a fazer aquilo que Deus está falando. Amém? Então, nós temos aqui já algumas pessoas. Estou chamando 400 pessoas para vencer. Amém? Para vencer, para lutarmos juntos. Oração às 11 da manhã. Clamor à meia-noite. Amém? Jejum na sexta-feira pela tua causa. Até o final do mês. E eu creio. Eu faço esse desafio contigo. Em nome de Jesus. Eu faço esse desafio. Se você participar crendo. Se você participar na fé. Se você participar debaixo desta unção. Deus há de operar o milagre. Deus há de manifestar o poder dele. Porque aqui há a presença de Deus. Amém? Ministério na ação profética. Há o poder de Deus sobre este ministério. Milagres têm acontecido. E não será diferente na tua vida. Amém? Não será diferente na vida daqueles que se predispuserem a buscarem oração. Se predispuserem a se levantar na fé. Vamos juntos nessa fé. Em nome de Jesus. Amém? Põe teu pedido de oração logo abaixo. Eu vou deixar já o WhatsApp aqui. SOS. Glórias a Deus. 359. 9225. 1301. Deixa eu publicar aqui. Aleluias. Glórias a Deus. É isso aí. Glórias a Deus. Fixei aqui. Deixa eu ver se deu certo. Ô Jesus. Vamos ver se fixou aqui. Em nome de Jesus. Vamos fixar aqui. Ah, tá fixado aqui. Deus é fiel. 359. 9225. 1301. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos colocar o nome do Vitória aqui. Em nome de Jesus. Amém? O seu nome sim, irmã Cavazan. Em nome de Cristo. E eu creio nessa tua vitória. Estamos juntos. Amém? Nesta mesma fé. Estamos juntos. Neste mesmo propósito. Nesta mesma empreitada. E vamos na fé. E vamos permanecer. Deus há de alcançar. Deus há de derramar o milagre dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você vai colocar o teu pedido de oração. E eu vou estar orando por você. Em nome de Jesus. Amém? Vou colocar aqui novamente o SOS. 359. 9225. 1301. Deixa eu publicar aqui. Glórias a Deus. Vamos fixar aqui. Vamos ver se dá pra gente fixar aqui. E Deus é poderoso pra te visitar. Deus é maravilhoso pra fazer o impossível na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar pela tua causa? Você vai preparar fotografia, peça de roupa, chave da casa, do comércio. Você vai preparar aquilo que for lícito diante de Deus. E você vai pedir pra que Deus venha consagrar o azeite, o copo com água. Em nome de Jesus. Amém, Sandra? Você vai preparar esse copo com água que você vai dar pra tua filhinha depois da oração. Amém? E eu creio que em nome de Jesus. Você que tem os ovários policísticos, minha irmã. Você vai preparar o copo com água. E nós vamos orar. E nós vamos interceder. E eu creio que em nome de Jesus, pela fé. Amém? Deus há de te visitar. A Bíblia diz, uns têm fé pra comer carne e outros para comerem legumes. Eu tenho fé de orar e consagrar em nome de Jesus. Não é em meu nome, não. Em nome de Jesus. E o milagre acontecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Prepara o copo com água, fotografia, peça de roupa. Ó, aquele documento que você está aguardando. Aí o julgamento, o currículo, a carteira de trabalho. Prepare tudo aí. Vamos, vamos orar. Amém? Agora é momento de orar. Nós estamos em consagração, sexta-feira, dia de jejum, dia de consagração, dia de buscar de Deus, dia de buscar da presença do Senhor. É batalha espiritual. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós nos encontramos aqui diante de Ti, diante da Tua presença. E eu peço ao Senhor, Pai, venha visitar essa pessoa. Essa pessoa que está passando por lutas, por dificuldades. Essa pessoa, meu Deus, que está cansada, fadigada, ansiosa, meu Pai. Essa pessoa que está, meu Deus, na depressão, na opressão. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa agora. Essa pessoa, meu Deus, que está nos vícios. Ô, Pai querido, Pai amado. Essa pessoa, meu Pai, que está numa UTI, numa CTI. Essa pessoa que já não sabe mais o que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, visite. Visite para arrancar este mal. Visite para que essa maldição, essa praga, caia por terra. Em nome de Jesus. É todo o trabalho que foi mandado, feito. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Da vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa. Visita o Antônio Trindade, meu Pai. Visita o Luiz Carlos, o Vitor. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. Ele está aguardando a aposentadoria. Fazem cinco anos, Pai. Misericórdia, meu Pai. A restauração do relacionamento dela, meu Pai. Ô, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço. Santo. Em nome de Jesus, visita a Maria, meu Pai. A Maira, a Si, meu Pai. Visita, visita a Daniele, a Renata, a Sandra. Meu Deus, visita essa criança que está enferma, meu Pai. Ô, meu Deus, essa criança que está com febre. Essa criança que está, meu Deus, com os... Eu te peço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vem meu pai neste momento, santo Deus de Israel, venha neste momento meu pai operar o milagre, as maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal, toda maldição, toda obra maligna que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai. Abençoe a fotografia, peça de roupa, meu pai, chave do carro, da casa, do comércio. Meu Deus, abençoe o currículo. Abençoe, meu Deus, ali a carteira de trabalho. Meu Deus, essa pessoa precisa das pontas sendo abertas. Meu pai, essa pessoa precisa, Senhor, que tu possas dar a direção, a visão para que ela possa alcançar o milagre. Em nome de Jesus, abençoe. Abençoe tudo que é listo, que essa pessoa apresenta diante de ti, pai. O azeite, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, o copo com água. Pai, que venha ser um santo remédio. Oh, meu Deus, consagra cada molécula deste copo com água. Que o milagre venha acontecer nesta vida, meu pai. Que o milagre venha acontecer nesta vida. Meu Deus, essa pessoa tem os ovários policísticos. Meu Deus, essa pessoa que tá com problema nas trompas, no ovário. Meu Deus, em nome de Jesus, se há esterilidade, se há debilidade, meu Deus, cura agora, pai. Cura agora, meu Deus, através da fé dessa pessoa. Meu Deus, abençoe este copo com água. Essa pessoa vai beber deste copo com água. Essa mulher vai lavar as partes íntimas, pai. E eu creio que este mal cairá por terra. Eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus, essa mulher há de engravidar. Há de gerar, meu pai. Em nome de Jesus, eu profetizo o milagre. Eu profetizo a tua cura. Eu profetizo o melhor do Senhor sobre a sua vida. A libertação dos vícios. Essa pessoa que está nos vícios. Ah, meu Deus, coloca o nojo, pai. Coloca o nojo dela consumir qualquer que seja o tipo de droga, meu pai. Oh, meu Deus, drogas listas e listas. Em nome de Jesus, oh pai. Eu peço a ti neste momento. E a Satanás, eu ordeno que caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoe, consagre. Se a pessoa que tinha insônia, meu pai. Se a pessoa que está com dor no estômago, dor de cabeça. Se a pessoa que está sentindo-se mal. Pai, ela vai beber esse copo com água. Abençoada, consagrada. E a glória do Senhor se manifestará sobre a vida dela. Pai, essa criança, a febre cessará. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo. Em nome de Jesus. Até o término dessa live. Em nome de Jesus. Essa criança já vai ter a melhora para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Essa mulher vai contar o testemunho. Ela vai contar o testemunho do feito do Senhor. Do milagre que o Senhor operou na vida dela. Em nome de Cristo. Diga amém. Diga glórias a Deus. Participe na fé. Vai lá, minha amada. Dê lá para aquela criança. Amém? Você que está aguardando gerar. Você que não tem conseguido gerar um filho. Você vai tomar uma parte dessa água. A outra parte você vai dar para o teu esposo. E a terceira parte você vai fazer ali um asseio. Você vai lavar as partes íntimas. E em nome de Jesus. Eu creio que através deste ato de fé. Deus há de realizar um milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Amém? Diga eu recebo. Diga eu recebo. O meu milagre. Em nome de Jesus. Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Deus seja louvado. Amém? Faça dessa forma. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus serão seguros. Aquele que creem em seus profetas. Estes prosperarão. Então faça como a profetisa do Senhor. Faça como a pastora Patrícia Lopes está dizendo neste momento. Orientando pela palavra através da fé. Amém? Faça dessa forma esse propósito. E eu creio no realizado Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quer trazer uma palavra? Antes de orar depois pelos pedidos. Pessoas que já deram os seus nomes. E já se encontram aqui no azeite da Santa Unção. Amém? Então daqui a pouquinho eu vou orar por cada pessoa que já tem um nome aqui no azeite. Pessoas que já estão na campanha. E por pessoas que se levantarão eu creio em nome de Jesus. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Olha o que a palavra do Senhor ela está nos orientando. A Bíblia diz assim ó. Finalmente irmãos rogo, rogamos né? E exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós. De maneira que convém agradar a Deus. Assim andai a fim de que continueis progredindo cada vez mais. A palavra do Senhor está nos orientando. Que nós temos que andar. Andar na vontade do nosso Deus. E não nas nossas vontades. A Bíblia diz que nós temos que renunciar a nossa carne. Nosso desejo. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Quando nós estamos abrigados debaixo das asas do Senhor. Ele nos protege. Ele nos direciona. Nos dá visão. Nos dá sabedoria. Amém? Para que nós venhamos a alcançar aquilo que precisamos. Aquilo que você precisa. Então neste momento. Deus está dizendo. Tudo que eu quero. É que vocês possam me obedecer. É que vocês possam andar de maneira. Em que me agrade. E como é andar de maneira que agrade a Deus. É em todos os momentos. É em relação. A família. É em relação ali ao teu trabalho. Amém? Em relação ali. Nos momentos que você for negociar. Que você for vender. Em todos os momentos. Deus ele quer que você ande de maneira. Que possa o agradar. A Bíblia diz. Que aquilo que vem da parte de Deus. É bom. É perfeito. E agradável. Então a vontade de Deus sobre a sua vida. É que você tenha o melhor nessa terra. Amém? É que você viva o melhor dessa terra. Deus está nos orientando. Se você andar de maneira que convém. Ou seja. Que nos convém. A Bíblia diz. Tudo é lícito. Tudo. A pessoa pode andar da forma que ela quiser. Da maneira que ela quiser. Mas ela vai ter uma consequência. Mas nem tudo vai. Como a Bíblia diz. Nem tudo nos convém. Ou seja. Uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa que busca. As coisas de Deus. As bênçãos de Deus. Ela não vai andar ali. Se misturando. Na roda dos escarnecedores. Ela vai procurar ser separada. Ou seja. Ela vai andar de maneira que convém. Deus ele se agrada. E Deus ele se alegra. Quando nós andamos de maneira que convém a Deus. Da forma que Deus está nos orientando. Ei. Não ande nem para a direita. Não olhe nem para a esquerda. Mas olhe para a frente. Tenhas o foco. Amém? Não perca o teu foco. Não olhe para a circunstância. Ande por fé. Não por vista. Ou seja. Procure me agradar. Na palavra. Nos mandamentos. Naquilo que eu estou lhe orientando. E se você fizer tudo isso. Existe uma condição. Existe uma promessa. Olha a promessa do Senhor. Ele está dizendo. Ande de maneira que convém agradar a Deus. Assim andai. Afim de que continueis progredindo cada vez mais. Então quer dizer que uma pessoa que agrada a Deus. Uma pessoa que busca agradar a Deus. Uma pessoa que busca renunciar as próprias vontades. Para que a vontade de Deus seja operada sobre a vida dela. A Bíblia diz que ela vai continuar progredindo. E sabe o que é progredir? É alcançar. É avançar. Amém? É avançar cada vez mais ao alvo. Aquilo que você necessita. As bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Então você vai progredir. Você vai crescer. Você vai subir um degrauzinho de cada vez. Você vai alcançar. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Afim de que continueis progredindo. Porque existem pessoas que não conseguem progredir na vida sentimental. Na vida material. Na vida espiritual. Porque não estão buscando agradar a Deus. Mas estão buscando se agradar. Estão buscando ali para si os seus próprios desejos. Aí estão entendendo. Em nome de Jesus. Deus está dizendo dessa forma. Procure andar de forma que convém me agradar. Porque quando nós procuramos. A Bíblia diz assim. Buscai o reino do céu agradar a Deus. E o que Deus ele fala em contrapartida. As demais coisas eu vou acrescentar. Amém? A Bíblia diz. Pede. Pode pedir que eu vou te dar as nações por herança. Mas é para todos? Não. Existe uma diferença. E Deus ele fala sobre essa diferença. Uma diferença na vida daqueles que tem o servido. Que tem buscado o agradar. E na vida daqueles que tem o servido. E na vida daqueles que tem o servido. Amém. E assim ficou�로. Tchau. E aí Abençoada, o desejo do coração do Senhor é que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, que você continue cada vez mais alcançando aquilo que Ele tem preparado para você, amém? Essa é a palavra que Deus tinha para cada um de nós, o alimento espiritual desse dia. Eu quero orar neste momento por todos aqueles que estão na campanha, campanha da mudança, da transformação. Cada um de vocês que já tem o seu nome aqui no azeite, eu creio em nome de Jesus, amém? Que as suas vidas já estão começando a ter uma mudança em nome de Cristo. Você que deixou o seu nome nessa madrugada, você que deixou o seu nome pela manhã, eu vou estar colocando aqui agora, amém? Em nome de Cristo. Temos aqui, ó, dois nomes para estar colocando aqui neste azeite dessa campanha, amém? Pastora, como eu faço para participar dessa campanha? Você vai entrar em contato no 0359-9225, está fixado abaixo, 0359-9225-1301 e você vai deixar o seu nome, seu pedido de oração e você vai se levantar com o voto. Por que o voto? Porque demonstra a minha confiança. O voto demonstra que eu não estou presa a nada neste mundo a não ser a minha fé. O voto vai fazer com que a pessoa se levante, a pessoa manifeste as obras da fé e o voto vai abençoar. Alguns nomes, alguns nomes que já se encontram na campanha, amém? Eu estou com mais dois nomes aqui. Nós já temos 63 pessoas que deram os nomes, amém? Pessoas valentes, estamos chamando 400, amém? 400 homens e mulheres de Deus que queiram participar com voto, amém? Nesta campanha, onde nós estaremos orando 11 da manhã e à meia-noite e nas sextas-feiras estaremos em jejum, consagração pela tua vida. Qual esse voto, pastora? É um voto mínimo. É claro que existem pessoas que farão com mais em nome de Jesus. Mas ainda que seja com voto mínimo, uns tem fé para comer carne, outros para comerem legumes. Cada um tem que se respeitar e Deus vai operar de acordo com a fé daquela pessoa. Amém? Orientado pela palavra. Não tem recebido as orientações necessárias. Ainda que seja com voto mínimo, no valor de 10 reais, você vai se levantar neste voto, você vai abençoar a casa de Deus, porque a tua semente será revertida na obra de Deus, amém? Você vai entrar em contato através do WhatsApp 03599225301 e eu vou pegar o teu nome, o teu pedido e eu vou estar me empenhando em oração, em jejum, em clamor para que Deus possa lhe ouvir, para que nós possamos ser atendidos, amém? Para que a graça de Deus aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Já temos 63 pessoas que deram os nomes, amém? Estamos chamando 400 pessoas e Deus já tem operado milagres. Já temos novidades, amém? Já temos novidades. Eu vou tentar fazer um vídeo hoje, amém? E eu creio que em nome de Jesus você se alegrará, porque Deus já está manifestando o poder dele em ação, em nome de Cristo, amém? Já tem várias pessoas também com testemunhos, amém? E em nome de Jesus eu creio que você dará o teu testemunho em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Eu quero orar. Vou citar alguns nomes, não vou conseguir citar todos e eu vou colocar dois nomes aqui dentro desse azeite. Pastora, eu quero participar. 035992251301 Você vai entrar em contato comigo, amém? Através do WhatsApp. Assim terminar essa live. E a meia-noite, seu nome será colocado aqui no azeite da santa unção, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agora eu oro, meu Pai, por essa campanha. A campanha da transformação, da mudança de Deus sobre estas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha fazer a tua obra, que o Senhor venha realizar na vida daqueles que estão crendo. Na vida daqueles que querem a diferença do Senhor. Na vida daqueles que se levantaram nessa campanha e neste voto, ó Pai. Meu Deus, abençoe. Abençoe com toda sorte de bênção, meu Pai. Abençoe para que a glória do Senhor se manifeste sobre esta vida. Pessoas que precisam ser curadas, libertas. Pessoas que precisam da transformação do Senhor. Pessoas, meu Pai, que estão aguardando ali, meu Deus, uma resposta. Pessoas que estão aguardando julgamento. Meu Deus, eu creio. Eu creio que... A vida deste povo. Abençoe a Tatiel, o Marcos. Abençoe, meu Deus, o Felipe Gonçalves. Abençoe, meu Deus, a Elianete. Abençoe o Samuel Henrique, Rei Gota. O Jeikson de Ilha Solteira. Abençoe, meu Deus, neste momento, o Carlos Alexandre. A Deusita, Pai. A Lourdes de Londrina. Meu Deus, a Camila e o Adriano. A Ariete e toda a sua família. Abençoe a Darília, o Júnior, o seu filhinho. Abençoe a Norma, meu Pai, e o seu filho, que se encontra, meu Deus, ali num tratamento especial. Abençoe a Francielio, o Valdirio, Emanuele, Yasmin, Márcio, Carlos. Abençoe o Paulo Daniel Pereira Gomes. Abençoe o Everaldo Oliveira, a Maria Angélica, a Maria Iúrica. Abençoe a Jéssica, meu Pai, a Vanusa, a Marlene. Abençoe o Rodrigo e toda a sua família. Abençoe, meu Deus, a Maria Leite. A Glória de Magé, Pai. A Maria Roque, Francisco Eufrásio. Meu Deus, e tantas outras pessoas que encontram-se com o nome, meu Pai. Aqui nesse azeite, Pai, eu creio que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor há de realizar o milagre, há de realizar a transformação sobre essas vidas. Pai, eu abençoo neste momento e eu vou colocar o nome aqui dentro desse azeite, Pai. De algumas pessoas, meu Pai, que deram o nome nessa madrugada. Pai, essa pessoa que vai participar, que está se levantando neste voto, ela vai entrar em contato no WhatsApp assim que terminar essa live. Pai, eu vou atendê-la e eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus nós venceremos, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, essa pessoa há de vencer em nome de Jesus, Pai. Neste momento, eu coloco, meu Deus, o nome da Patrícia Pereira dos Santos Lopes, meu Pai, aqui dentro desse azeite. Meu Deus, Tu sabes aquilo que ela necessita, Tu sabes o pedido especial. E eu te peço, meu Deus, assim como está sendo colocado, meu Pai, este nome aqui no azeite da Santa Unção, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa consagrar, que o Senhor possa realizar sobre essa vida em nome de Jesus. Abençoe a Josiane Aparecida. Pai, Tu sabes aquilo que ela necessita, aquilo que ela não tem conseguido vencer, aquilo que tem sido difícil para ela, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu movimento aqui os nomes, Senhor. Esses nomes que já se encontram aqui no azeite, meu Pai, da Santa Unção. Meu Deus, nós iremos até o final do mês, consagrando, meu Pai, e abençoando cada pessoa que tiver, meu Pai, com nome aqui neste azeite da Santa Unção. Meu Deus, eu creio que vai valer a pena. Eu creio que essa pessoa há de contar o testemunho. Eu creio que este voto que ela fez, meu Pai, vai que seja um voto mínimo, Senhor. Meu Deus, eu creio que através deste voto, o Senhor há de honrar esta vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos os dizimistas deste ministério. Todos aqueles, meu Pai, que têm abençoado esta obra, que têm abençoado, meu Pai, através do dízimo, através do patrocínio, através, meu Deus, ali de um voto. Meu Deus, honra cada pessoa que tem honrado a Tua casa, que tem honrado, meu Deus, através, meu Deus, do amor, através, Senhor, da dedicação. Meu Deus, eu te peço que haja uma bênção especial sobre estas vidas em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles, Senhor. Por todos aqueles, ó Pai, que, Senhor, participaram desta live. Eu oro por todos aqueles, Senhor, que participarão no gravado. Eu oro, meu Deus, por cada pedido do Facebook, por cada pedido do WhatsApp. Senhor, eu oro para que a glória do Senhor, meu Pai, aconteça sobre esta vida. Pai, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, a transformação sobre estas vidas em nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus, amém? Receba sobre a sua vida em nome de Cristo. Você que já tem o seu nome aqui, eu já tenho orado por você, amém? Eu já tenho, eu, pastor Lopes, né, a missionária daqui do Ministério da Ação Profética, que encontra-se lá na Inglaterra, também tem orado por você em nome de Jesus. Estamos lhe cobrindo espiritualmente, amém? Você que deu o seu nome, né, de ontem para hoje, foi colocado aqui no azeite. Em nome de Jesus, eu creio que Deus há de realizar os planos dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastora, eu quero participar. Eu vou colocar mais uma vez aqui, o WhatsApp, porque como são muitas as vezes os comentários, eu não consigo pegar aqui, né, no Facebook. Mas se você entrar em contato através do WhatsApp, eu consigo lhe atender, amém? E aí eu consigo entender qual o teu pedido, para que eu possa orar de uma forma correta, amém? Você manda ali um áudio de um minuto, você manda escrito, e em nome de Jesus nós vamos estar juntos, amém? Em nome de Cristo, pastor, eu quero participar da campanha e do voto. Você vai entrar em contato 0359, 0359, 9225-1301. 0359, 9225-1301. E Deus há de realizar em nome de Jesus, eu creio, essa é a minha fé. Qual é a tua fé, amém? Vai nessa tua fé, Jesus, ele disse para várias pessoas, E aí, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vá, vá nesta tua fé, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu fico por aqui, eu retorno à meia-noite, no clamor da meia-noite, espero que você esteja conosco nesta campanha, você vai entrar em contato através do WhatsApp, terminando a live. Não deixe para fazer hoje, amanhã, eu sempre erro, deixe para fazer amanhã, o que você pode fazer hoje, amém? Se você ficar esperando, esperando, você vai passar o tempo, você vai perder a bênção, você vai perder aquilo que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Confie no Senhor, amém? Não olhe para circunstâncias, não olhe para dificuldades, olhe para Jesus e para aquilo que ele pode fazer na sua vida, porque só ele pode. Só ele pode salvar, só ele pode curar, só ele pode transformar, só ele pode lhe dar vitórias, em nome de Jesus, amém? Um beijo no teu coração, fique na paz do Senhor, profetizo milagres, que esse dia seja um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? Eu retorno à meia-noite, mas hoje ainda, às sete horas da noite, lá da nossa sede, amém? Rua Bahia, número 10, no Magioli, rotatória do Magioli. Olha, nós estaremos ali na campanha, uma campanha especial, né? Na igreja local, ali na igreja local, juntamente com o pastor Lopes, amém? Orando e abençoando a vida do povo. Hoje é batalha espiritual, amém? Aquela oração forte de libertação e vai ser ao vivo para a glória de Deus, amém? Você vai estar ao vivo conosco na emissora Deus é Fiel, amém? Sete horas da noite, ali da sede da igreja, em nome de Jesus, amém? E a meia-noite não esquece do clamor, põe o reloginho para despertar, né? Dá aquela descansada, mas põe para despertar, para que nós estejamos juntos na mesma direção, amém? Na mesma unção, pedindo para que o Senhor venha realizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fique na paz, Senhor. Entre em contato, WhatsApp 035992251301. Deus abençoe.